O futebol profissional é uma grande ferramenta de alienação ao redor do mundo, e é usado como um importante instrumento dos atores no meio político. Não apenas na busca de posições governamentais, ou mesmo de empresários do meio esportivo que visem lucro ou oportunidades de negócio. Além da existência de estruturas hierárquicas de poder internas à realidade do futebol, este mesmo é parte constituinte de uma relação maior na esfera política. Por meio do futebol profissional, que tem grande apelo popular, doutrinação ideológica é inserida debaixo dos nossos olhos. E por ser a paixão de muitos, acabam que nem percebem que a lobotomia do sistema está entrando pelas suas mentes. O atual presidente do Brasil, faz o uso do futebol como instrumento de populismo político. Isso não é novo no Brasil mas Jair Bolsonaro levou esse populismo a um outro nível. Literalmente, desde a campanha à presidência da república, Bolsonaro fez aparições públicas com camisas de 81 clubes diferentes. Bolsonaro, que afirma ser torcedor do Palmeiras, ele até levantou a taça no Allianz Parque quando o clube ganhou o Brasileirão de 2018, quando ele ainda estava supostamente se recuperando da suposta facada. Bolsonaro, vestiu camisa do arquirrival Corinthians presenteada por Marcelinho Carioca. O motivo para essa infidelidade de um time para o outro, é puro populismo. Ele sempre quis se promover politicamente por meio das paixões do povão. No vídeo anterior mostramos sua tática por meio da religião, agora nesse vamos ver a patifaria que ele faz por meio do futebol. Bolsonaro usou até mesmo uniformes de times menores, fora das principais divisões do futebol brasileiro. Ao aparecer em uma live com a camisa do Esporte Lagoa Seca. Um time amador da Paraíba. Por exemplo, o presidente atual tentou passar uma imagem mais popular. Bolsonaro começou a usar camisas de clubes de estados onde teve o seu melhor desempenho na eleição de 2018, como Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A partir de 2020, pouco a pouco, ele foi aparecendo com uniformes de clubes nordestinos. A inclusão de camisas de times do Nordeste nas aparições do atual presidente foi algo bem pensado, sobretudo para buscar aproximação com um eleitorado onde Bolsonaro teve menos votos nas eleições de 2018. A imagem de Bolsonaro com a camisa do Corinthians, por exemplo, ganhou as redes sociais e dividiu a opinião de torcedores. Esse ídolo da Fiel, o comentarista Casagrande, um dos líderes da democracia corintiana nos anos 80, criticou a atitude de Marcelinho em um vídeo nas suas redes sociais. Eu cheguei em 1975 nesse clube aqui, no Corinthians. Comecei minha vida lá, corintiano de garoto. Cheguei para jogar o dente de leite nas categorias de base do Corinthians. Em 1979, a torcida do Corinthians abriu uma faixa no Pacaembu dizendo anistia para os presos políticos e exilados políticos. Em 82, 83, até 85, essa camisa aqui era da democracia corintiana. Essa camisa representa liberdade, representa democracia. E nenhum ex-jogador tem o direito de representar o clube politicamente. Eu também não tenho. Isso aqui é democracia. Isso aqui sempre foi democracia. Existem casos de camisas presenteadas a Bolsonaro por políticos locais. Em uma viagem a Salvador em 2019, Bolsonaro recebeu uma camisa do Bahia das mãos do vereador sotero politano, Alexandre Aleluia. O político compartilhou a imagem em que ele aparece ao lado do atual presidente vestido com a camisa tricolor. Em maio de 2020, Bolsonaro voltou a usar a camisa do Bahia ao pilotar uma moto aquática jet-ski no Lago Paranoá, em Brasília, quando o Brasil batia o número de 10 mil mortos por Covid-19. Na ocasião, o presidente do clube, Guilherme Belintani, criticou o chefe do executivo. Jair Bolsonaro também já vestiu por várias vezes a camisa do Flamengo. A ocasião mais marcante foi a passagem do presidente, ao lado do então ministro da Justiça, o ex-juiz parcial Sérgio Moro, no estádio Mané Garrincha, para assistir a partida entre o rubro negro e o CSA, em junho de 2019. Bolsonaro usou o poder do Estado para negociar campeonatos e jogos, assim como aconteceu quando ele se aliou aos dirigentes do Flamengo. Bolsonaro, editou uma medida provisória, que alterou regras dos direitos de transmissão das partidas de futebol no Brasil. Bolsonaro não tem coerência alguma, em sua ânsia por ser popular e por dinheiro, ele pensa que as pessoas não têm memória ou até mesmo inteligência. Obviamente que o gado que o segue já perdeu os neurônios que lhes restavam. Mas e o resto? Eu sou um desses que não me contaminei com mentiras de um falso cristão, que vive para enganar e enriquecer na política das maneiras mais covardes que se imagine. Música 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 Música